O governo federal está planejando investir mais de 300 milhões de reais em aeroportos regionais nos próximos anos. A Secretaria de Aviação Civil publicou no Diário Oficial da União na última quinta-feira uma portaria que institui o plano de investimentos do governo aos aeroportos através do Programa Federal de Auxílio a Aeroportos, o Profa. Do total aprovado de investimentos, 236 milhões de reais serão liberados para obras em 20 aeroportos de menor movimento e lucratividade, administrados principalmente por estados e municípios. O diretor daqui do aeroporto, Vilmar Barros Barbosa, só vai se interar mais do assunto somente no dia 6 de dezembro, quando a ANAC irá promover um seminário. Na ocasião, a divisão dos investimentos, das responsabilidades e a definição das regras das mudanças serão determinadas. Caso o aeroporto municipal Antônio Edson de Azevedo Lima conseguir investimentos sólidos, a sua estrutura será modificada, a pista de pouso e decolagem será ampliada e sinalizada, entre várias outras reformas e ampliações que possibilitarão o aumento de sua capacidade e passará a receber em torno de quatro pousos por dia de aeronaves de carga com até 200 toneladas e de até 200 passageiros, o que significa que o aeroporto passará a disponibilizar voos comerciais também.